Lucimar Campos inaugurou um novo espaço da Casa de Acolhimento de Barça Grande para crianças e adolescentes vítimas de violência. A cerimônia de inauguração contou com as presenças de secretários municipais, vereadores e convidados em geral. Os novos moradores da Casa de Acolhimento fizeram uma apresentação cultural. A secretária municipal de assistência social, Cátia Martins, deu todas as informações sobre o funcionamento desta Casa de Acolhimento aqui de Barça Grande. É uma casa de acolhimento onde nós temos o cuidador, nós temos o educador social, nós temos o psicólogo, a assistência, que vai dar todo o atendimento para a criança e o adolescente que esteja temporariamente aqui acolhido, indicado, trazido ou pelo Poder Judiciário ou pelo Conselho Tutelar. Aqui a casa, ela tem toda uma característica, um aspecto de um lar para que ela se sinta acolhida. Então ela terá o tempo que ela vai à escola e ela terá o tempo de outras atividades aqui nesta casa também. Quantas crianças e adolescentes serão atendidas aqui na casa? A capacidade são para 20 crianças, 10 do público feminino e 10 do público masculino. Já a prefeita de Barça Grande, Lucimar Sacre de Campos, falou da importância da inauguração desta obra para a área social aqui no município. É um grande local onde todos nós, dentro da assistência social, estamos procurando fazer dentro do nosso município. São as crianças e adolescentes que têm realmente problema dentro das suas famílias e é onde as suas vulnerabilidades não conseguem trazer um lar realmente de acordo como eles gostariam de ter. E aqui eles estão encontrando esse lar por pouco tempo, logicamente, até retornar à sua família. É assistência social trabalhando pelo município de Barça Grande. É assistência social fazendo muito mais, acreditando que aqui realmente existe mais amor, mais cuidado e mais o acreditar pelo nosso povo e principalmente para as nossas crianças e adolescentes. O ex-senador da República e atual secretário municipal de Assuntos Estratégicos deu uma geral sobre as obras em andamento aqui no município, principalmente na área social. São obras que não tem dúvida alguma que estão marcando uma verdadeira revolução no campo administrativo da nossa cidade. Então vamos inaugurando esse próximo dia o centro infantil do Capo Michel, que estava abandonado há mais de seis anos. Retomamos as obras, foram ocorridas, mobilhando para entregar a população também na região. O Capichel, Mapim, Jardim Imperial, toda aquela região da nossa cidade. Vamos entregar o maior centro odontológico no centro-oeste do Brasil. 20 cadeiras. Não é para extrair dente, é para aberturar dente, é para fazer tratamento de canal. Também pronto para inauguração. E se eu fosse enumerar todas elas aqui, eu passaria talvez cinco minutos. Portanto, sendo investido, precisando agora, algo parecido em torno de um bilhão de real. Com recursos próprios, recursos do governo do estado e recursos do governo federal. As obras do PAC. E a 30 de novembro, inauguramos o frontal de Minas, em Caraí, parte também do Jardim Paula. Algo parecido em 25 milhões de reais, que estará beneficiando a cada comunidade. Com esgoto, água, asfalto, energia, enfim. Esses investimentos que vão permitir crescimento, de forma que o Vazia Grande tenha realmente melhor energia para o seu povo e para a sua cidade. E aí